Usés o SAR NFC Vam, vam, vam. Tem uns mano aqui. Eu to com meu carrinho. Fala aí irmão. Não decidiu não? Vai fazer a parada lá não? Que dá dinheiro? É mano, mas é que tem que se a polícia pegar Tem polícia como drogas de área também. É que você perguntou aqui que dá dinheiro. É droga mano. Ah, sim, sim. É, depois eu vou dar uma olhada nisso. Mas e aí, mano, como é que faz pra trabalhar de leite aí, mano? Aí, irmão, eu vou falar a real. Você tem que ter um carrinho, lógico, né? E tem que pagar uma taxa aqui, tá ligado? Eu tenho uma Kombi que eu deixei ela no mecânico, né? Porque ela tava batida. Aí eu vou pegar ela hoje, mais tarde. Entendi, véi. Eita, caraca, o carro lá. Aonde? Ah, pode crer. Caralho, carrão, véi. Acho que esse cara também tá querendo ver a parada dele. Deixa eu ver o que ele tá querendo. Fala aí, irmão. Opa, eita. Tranquilo? Queria conversar contigo sobre a casa. Sobre a casa? Mas qual o sentido? Comprar? Tem, é isso. Tem interesse em vender ou não? Ah, depende muito do valor, irmão. Muito do valor. Tá pedindo alguma coisa ou não tá? Já me ofereceram dois milhões e meio, mano. Meio, mano. E eu não aceitei, não, mano. Já não quis vender, não? Não, ainda não, mano. Deve tá rendendo um bom dinheiro aí, não? Tá, tá rendendo um dinheirinho pra caramba, irmão. E esse carrão aí? Esse aqui eu troquei por uma casa na Barlet Nobre lá. Entendi. Belo carro, belo carro. Qual que é o nome dele? É um Plymouth Superbird. Pode crer, pode crer. Quanto é que tá guardando esse carro aí? Na loja ainda tá um milhão e oitocentos. Um milhão e oitocentos esse carro? Isso. A gente tá ficando doido, mano. Só tem aquele carrinho ali atrás, ali, tá bom, mano. Três mil o cara ofereceu aí. É, já tive, já tive um desse, tá bom. Pode crer, pode crer. Então, irmão, é... Só acima desse valor, irmão. Os caras já vão me oferecer, ó. Demorou, demorou. Tranquilo? Tranquilo, tá bom. Aparece aí. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado aí. E aí, irmão? E aí? Pra fazer o trampo, vou ter que pagar lá a taxa. A taxa de 15 mil. É 15 mil a taxa? Exatamente. Mas aí, é só um dia? Como é que é? Não, é uma semana. O senhor tá livre pra pegar leite a uma semana. E como o senhor acabou de ser contemplado, se o senhor for querer entrar, a primeira viagem o senhor não vai ter trabalho nenhum, que eu vou te passar as caixas de leite já, tá bom, tá ligado? Caramba, é humilde, hein? Como é o nome do senhor, né? Tonhão. Tonhão do Leitão. Tonhão. O meu é, Marcos. Prazer aí, Tonhão. Tranquilo. Aí é só pagar a taxa aí que o senhor entra. Tem como passar teu celular? Que eu só tenho dinheiro no celular. Posso ser, posso ser. 7049-0121 7049-0121 Aí é 15 mil, mano. 15 milzinho, o senhor vai pegar esse leite rapidão, mano. Aí, boa. Deixa eu te passar aqui umas caixas aqui, que tá aqui comigo. Calma aí. Opa, aí é humilde. Sua mochila tá vazia? Eu tenho que pedir uma. Tá vazia, tá vazia. Deixa eu enviar pro senhor aí. Tá tendo um kit. Deixa eu jogar esse negócio agora aqui. Deixa eu pegar mais. Boa, pega sua Kombi lá, traz ela aqui, que eu vou te passando e você vai botando a Kombi. Demorou, senhor Tonhão. Já volta aí daqui a pouco. Demorou. Ah, sua Kombi tá onde? Você tá falando que tá no mecânico, né? É, tá no mecânico. Eu vou pegar ela lá. Rapaz, que vai demorar aí, irmão. Eu chamo no Twitter lá. Se você ainda estiver aqui na cidade, aí eu falo pro senhor. Mas, tipo, você vai lá no mecânico agora? Qualquer coisa, eu já vou logo lá. Te dou uma carona lá. É, eu vou lá, eu vou lá. Então entra aí no carro aí. Porra, eu vou ficar aqui esperando, velho. Caralho, olha o tamanho desse carro, mano. A bicha tá muito bonita, velho. Caralho, é isso, velho. Dá licença aí. Sim, pode entrar aí. É, rapaz. Foi trampo comprar esse carro aqui. Mas o bichinho tá bonito, hein, pra falar. Tá bonitão, hein. Você é louco. Foi tudo com leite, né? Leite deve estar dando leite. Foi tudo com leite, exatamente. Tudo leite. E o pessoal que compra leite, às vezes, até compra esse carro aqui, mano. Ele é bom. Ele tem 120kg. Dá pra você botar aqui de leite. É bom, é bom o carro. Forte, forte demais. Vou mandar um WhatsApp, pessoal, aqui, pro cara, pra ver onde ele deixou minha Kombi. Demorou, demorou. Deixa eu sentar o pé aqui. Aí, eu botei o FOV agora. Agora dá pra vocês verem, primeira pessoa. Eu posso marcar aqui no GPS? Pode marcar, pode marcar. Deixa eu sentar o pé ali. Vou lá montar o carro do cara, né? Nossa, olha a primeira pessoa, mano. Que top isso aqui, velho. Aí, o mecânico tinha me testado a bicicleta dele, mas eu já devolvi, já. Uh, rapaz. Tá machucado aí, não, né? Tá, caraca. O cara freou ali, mano. Quebrou o vidro da frente do carro. Mó barbeira, esses polícia aí que não param os caras. Caralho, o que a polícia tem a ver, velho? Ah, mas aí ia ter que passar lá no mecânico mesmo? Tá de boa. Foda que é caro, né, mano? Se você quiser, te dá uma ajuda aí a pagar o conserto. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O cara meteu uma porrada no meu carro, velho. Quer dizer, eu bati no carro, né? Mas o carro parou do nada? Ou ele parou porque o sinal tava vermelho? Cara, com o cabelo. Aí é outras coisas. Rapaz. Deixa eu passar o leite pro cara aqui, que aí eu vou dar uma mexida nesse carro. Nossa, quero ter um leite pra atrapalhar ali. Pode crer, mano. Mas esse carrinho aqui é melhor, eu acho, hein, mano? Vai lá, vai lá. Deixa eu passar logo pro cara. Vou te passar os leite aí, irmão. Deixa eu pegar o leite aqui no carro. Ah, tá. Ah, o pau quebrado. Sobe aí não, vagabundo. Já colocou leite no seu carro aí? Coloquei, tô de boa aqui na mochila. Deixa eu te enviar aí. Ô, ô, você tá trabalhando com leite, mano? Tô trampando aqui, irmão. Tá trampando, cara. Pedindo pra vocês dar licencinha aqui rapidão, mano. Ataque, eu queria comprar a taxa. Deixa eu enviar o leite pro cara aqui. Caraca, eu nem sabia que tinha a taxa, eu já sabia. Será que você cabe mais lá ou só a sua mochila agora, irmão? É, eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar mais aqui. Tá faltando só, acho que uns oito, sete, por aí. Demorou, calma aí, deixa eu pegar aqui. Peguei aqui oito pro cara, vamos enviar. O pau ficou novinha depois do mecânico. Ah, esse eu tenho, obrigado. Já tô livre lá pra pegar o leite. Demorou sim, na hora que você quiser, você pode ir lá pegar o leite, mano. Aí você já pode até vender, mano. Fala, irmão. Se eu precisar do meu RG aí, é só pegar aqui no bolso. Ah, sim, assim, deixa eu pegar aqui, tem que anotar só um segundo. Já estava esquecendo disso. É, Marcos Vinicius, dezoito anos, beleza, irmão. Tá anotado aqui? Isso aí, valeu. Tá anotadinho aqui, valeu. Vou trabalhar aí pro senhor. Vamos trabalhar aí, irmão. Fala, irmão. É, a taxa é quanto lá pra trabalhar de leite na tua fazenda? A taxa é quinze mil, irmão. É, mas é assim, eu posso ir lá direto ou eu tenho que pagar a semana a um? É por semana, você paga quinze mil, você tem a semana toda aí pra pegar o leite. Só ter cuidado na hora de tirar o leite da teta da vaca lá. E aí, o senhor tá livre aí durante a semana. Beleza, eu posso ir lá pegar o dinheiro no banco? Já te pagar? Se quiser fazer transferência, irmão, eu te passo o número aqui. Beleza. 7049-0121. Seu leiteiro, você pode marcar aqui na minha van onde vende? Posso sim. 7049-0121, só um segundo. Deixa eu marcar pro cara aqui. Primeira vez, né, trabalhando de leite, hein? Sim, sim, entendi. Só, só marcar aqui, calma aí. O cara não sabe onde é que vende. Nossa, cara passou de moto, é milhão ali atrás. Aí, irmão, tá marcado aí, irmão. Falou, irmão. Aí, seu leiteiro. Vê se foi aí. Que houve aqui. Que houve a SMS. Você só adiciona, você não mandou o dinheiro ainda não, né? Não chegou nada aqui. Eu vou mandar a transferência. Tudo bem. Não, não, eu vou recusar a chamada. Você que me ligou, né? Eu? Não. Ué, quem foi que me ligou? Achei que era você. Deixa quieto. Deixa ele lá. Foi aí? Ah, é. Foi sim, irmão. Agora o senhor é só ir lá na fazenda, lá. A Liberata tá pegando leite. E é só vender, mano. Aí daqui uma semana eu entro em contato com você. Demorou? Demorou. É nóis. Valeu. Vou pegar meu carrinho aqui. Agora a gente vai ter que ir lá dar uma mexida nele, né? Quebrar a porra do vidro do carro. Vai, vai. Abre, abre, abre. Ah, não, velho. Eu não queria encostar nisso. Aí já é mais um arranhão ali na frente, ó. Que porra. Eu vou pegar os 15 mil dele que ele me deu lá no banco. Vou sacar e vou lá no negócio onde que mexe no carro. Vou lá mexer no carrinho. Vou ver quanto que a gente vai gastar. Caralho, mais gente aí, mano. Acho que tem mais um cara querendo falar comigo, mano. Tem mais um cara querendo falar comigo. Deixa eu aqui dentro pegar o money. Pra dar uma mexida nesse carro, né? Tem uns 150 mil. Eu tenho que pagar o cara lá ainda, velho. Tem mais 150 mil que eu vou pagar o cara. Se eu não me ganhei 200 mil ainda que eu tenho que pagar ele, velho. Aí é foda. Mas tem muita gente querendo comprar casa. Tem muita gente. Ainda não decidi, não. Eu creio que eu vou vender essa porra, tá ligado? Foi mal, irmão. Porra, você não tá vendo aí, não, fila da puta? Que meu carro tá aí, não? Olha que cara louco, mano. Filha da puta. Nossa, eu vou até dar um tiro nesse desgramado, mano. Então, eu falei pros amigos aí que você tá vendendo leite. Talvez eles vão comprar, hein. Demorou, demorou. Filha da puta daquele cara ali, velho. Desgraçado. Calma aí, não. Vou dar uma bicuda nesse carro, velho. Você quer? Vou quebrar seu carro também, filha da puta. Tá doido, velho. O cara parece que é doido, velho. Olha só o que fez com o meu carro, velho. Amassou o bicho todo, velho. Olha isso. Ô, mano. É você que... É você que é o... Isso é eu mesmo, velho. Ixi, tá todo mundo procurando um cara aí, velho. Então, irmão, tem que pagar a taxinha lá de 15 mil. Se ela já te informou já, velho. Vem cá. Ô, vem cá, vou pagar aqui também. Vem cá, faz um favor. Mas eu não vou trabalhar, não. Só quero pagar, vem cá. Aí não faz sentido, né, irmão. Esse cara, velho. O cara quer pagar. Olha, tá ganhando bem, velho. Tá ganhando bem. Aí, eu não sei se ele é idiota ou se tá jogando dinheiro fora. Acho que é a mesma coisa. Acho que é idiota. Deve tá cheio de dinheiro aí. Ué, vem provando. Ele não é desconhecido, sou eu. Vem cá. Eu não vou trabalhar. Vem cá, vou dar o dobro pra ti. Vem cá. Ué. Que porra é essa, hein? Vem cá, vem cá. Faz o favor aqui, faz o favor aqui. Olha, agora é a loteria, esse cara, hein? Eu acho que ele gostou de tu, hein? Ah, não sei. Não, licença aí. Deixa eu passar o dinheiro pra ele. Com licença, licença. Que isso, irmão? Esse dinheiro aí deve ser sujo, velho. Eita, quer passar o dinheiro sujo, velho. É dinheiro sujo não, você. Não é dinheiro sujo não. Sei não, velho. Eu acho que ele quer te namorar, hein, seu Tonhão. Deus, eu quero passar o dinheiro. Tá parado aí, velho. Passar o dinheiro, você dá dinheiro pros outros assim, irmão? Eu passei pra quem, hein? Não sei não. Então, mano, passa uns 100 milhões aí pra mim, hein, Tonhão. É, porra, passa uns 1 milhão logo, porra. Fica passando 3 mil, velho. Ó, tá entrando no meu carro lá, ô. Vou matar, maluco. Vai falar que você gostou desse negão, cara. Ah, chegou, irmão. O dinheiro aí tá de boa. Os caras também querem dinheiro aí, ó. Olha eu aí, seu Tonhão. É, também quero, velho. Dá aí o dinheiro aí. Dá dinheiro pros caras também, porra. Ih, esse cara, velho. Ó, desumilde, você viu, você pagou pro Tonhão. Eu chorei nesse fazendeiro, eu chorei nesse fazendeiro. Ih, que pariu, velho. Que porra é essa? Seu Tonhão vai de pedofia e gay ao mesmo tempo, seu Tonhão. Que isso? Sei de nada, sei nem quem é esse cara, mano. Tô um pouco me fudendo, tá querendo dar dinheiro, né? Mas aí, seu fazendeiro, eu queria tá trocando uma ideia com o senhor aí. O senhor tem o tempo comigo aí? Deixa eu só depositar o dinheiro aqui, irmão. Tá, tem eu, tô. Ué, na vida real, quem dá dinheiro assim, ninguém vai recusar, né? E eu não vou recusar também, não. É namoro, é pedofilia. Eu não sei de nada, velho. Irmão, só você passar os 15 mil aí que você tá liberado pra ir lá na fazenda pegar o leite. Demorou. Você sabe onde que é a fazenda, sabe onde que vende, né? Demorou, demorou. É nóis, né? Eu tô em ódio, você tá alugando, hein? Nossa, cheguei muito dinheiro. É, mano. Outra gente tá no dobro sem trabalhar. Nossa, fazer o quê, né? É, os caras tão gostando aí, eu acho que só de ficar olhando, só os caras já pagam. É, os caras já falam assim, pô, ele tem uma arma, as pessoas não pagam. Não é por nada não, mas eu acho que esse cara pega leite lá, tá ligado? Quando eu não tô, aí deve tá querendo pagar agora. É, é verdade. É isso aí. É porque aí ele viu o talema, ele falou assim, ah, vou pagar. É, exatamente. É isso aí, é isso aí. Mas só daquele miguezinho, ah, pagar 30 mil, tá ligado? É, não, ah, não vou trabalhar não, aquele miguezinho. Aham, aquele miguezinho que já sugou a teta da vaca lá toda. Já levou tudo, tem que comprar outra vaca, pô. A vaca já tá sem leite, o vaco já tá sem leite, o boi. Sai daqui do box, daqui a pouco a polícia chega aí. Não, mas aí, então, o que eu tava falando com você aí, seu fazendeiro. Chega aqui, chega aqui, irmão, chega aqui. Tá bom aí, entendeu? Chega aí, não, vamos entrar no meu carro ali, amém. Quase que eu tô atropelado. Não, não, vou ter que entrar no meu aqui que eu tenho que consertar meu carro. Ih, rapaz, aonde você vai aí que a gente acompanha? Acho que eu vou ter que ir no mecânico, velho. Olha como é que bateram no meu carro. Não, mas deixa eu descostar o carro ali do outro lado, né? Eu vou te seguir, velho. Isso, vai. Ô, Zilton, se eu fosse mecânico eu te ajudaria, hein? Pode crer, velho. Cuidado aí. Caraca, tô quinto que já ganhamos já, velho. Caraca, hein? Será que foi o carburador? Entra aí, ô, Valenelle. Não sei, meteram a porrada ali, velho. Calma aí, irmão, calma aí. Nossa, eu tenho que entrar naquele carro ali mesmo. Só um segundo, só trancar o carro aqui, ó. Foda isso pra abrir essa porra depois, velho. Rapaz, que carro aí, irmão. Pô, mano, é um Pagani, velho. Ah, porra, o carro do cara, mano. Olha isso. Isso, agora eu tava falando ali pra você. Tô vendo que esse negócio aí de leite tá dando muito dinheiro, né? Exatamente, mano. Porque eu fui lá na fazenda lá, acho que tá meio sem segurança, essas coisas assim, né? Acho que era bom com segurança lá, o que você acha? É, eu tava pensando nisso, mas ainda não achei um cara pra ficar lá, né? Eita, eu não sou segurança, né? Mas eu vejo assim, umas empresas que estão precisando, né? Como o senhor aí é um negociante aí que tá precisando de algumas coisas e aí eu ajudo, né? Porque, como você sabe, uma mão lava a outra, né? Entendi, entendi. Uma hora eu posso precisar e aí você pode me ajudar. Mas aí, qual que é a proposta? Não sou igual aquele cara lá, não, que fica dando dinheiro de graça, sabe? Eu não sou doido ainda, não. Por isso que eu tenho mais coisas. Cara, é retardado. Porque eu não sou louco, não. É, então. Eu não sou assim, não. Aí, a minha proposta é a seguinte. Eu vou tá dando um capital inicial aí, entendeu? E aí, eu dou, por exemplo, um capital aí de 300 mil pra você aí começar. E aí você me fala, mais ou menos, se uma semana devolver pelo menos 50 mil desses 300 aí, entendeu? Não sei se você tá me compreendendo direitinho, porque eu tô dizendo. Então, você tá querendo fazer um empréstimo aí? Não, não, não. Eu vou te dar o dinheiro pra você usar ali, entendeu? E esse dinheiro vai ser, como que eu vou te explicar? Vai ser convertido meio que em ação junto com você, entendeu? Aí, se conforme você for conseguindo, eu pego, sei lá, 2%. Vamos ver uma porcentagem aí, conforme o senhor decidir mais. Ah, entendi. Se eu pegar, sei lá, 200 mil na semana, aí você tá querendo, tipo, 5%, 10% do que pegar. Isso, aí depende do que a gente combinar, entendeu? Do valor que a gente combinar. Entendi, entendi. É uma proposta boa, mano. Mas aí, tem que ver, né? Aí, tipo assim, dá pra gente ver um valor, né? Vamos, pô, eu te dou 300 mil aqui, e aí, você tem um controle aí de quem que paga e quem não paga, não tem? Tem, tem, sim. Tem porra de boa. Então, aí eu te passo ali, mais ou menos, eu vou parar aqui, cara, que eu tô ficando tonto de tanta volta já, pera aí. Tranquilo. Então, eu já tava falando pra você, aí eu, pô, eu te passo 300 mil aí, e aí, no final da semana aí, você vê quantos que arrecadou e me passa 5%, entendeu? Ah, tranquilo, hein? Porque, como eu tô vendo aí, que aí dá pra pôr segurança lá, entendeu? Dá pra melhorar aí. Rapaz, aqui tem tiro, esse pessoal gosta de treinar tiro, hein? Aí, porque aqui do lado tem um clube de tiro aqui. É, então, tô sabe. Aí, então, é uma coisa boa, mano. Só que vai fazer um investimento, exatamente, o leite tá dando dinheiro. É, é isso aí. Aí, eu também tenho bastante gente fazendo. Exatamente. Tem gente pagando. O cara tem dinheiro. Tem um investimento, sabe? Eu vou, vamos testar a primeira semana aí e ver quantos que eu consigo tirar, né? Tô ligado, tô ligado. Igual eu te falei, eu não sou igual aquele retardado lá que fica dando dinheiro de graça, né? Eu vou te dar dinheiro, mas eu preciso ter o meu. Exatamente, você tá investindo. Então, é uma proposta boa, mano. Acho que dá pra gente fazer isso aí, velho. Você investe os 300 mil, aí em uma semana eu entro em contato com você e te passo a porcentagem do arrecadou. Tranquilo, aí você... Vamos fazer o seguinte, vamos lá no banco, aí lá eu pego o seu número de telefone, Você pega o meu. Tranquilo. E aí, a gente vai fechar nos 5% aí os 300 mil mesmo? Demorou, demorou 5% do que eu arrecadar eu passo por você, irmão. Isso, beleza. A partir de hoje, né? Conforme, vamos ver. Isso, a partir de hoje. A partir de... Demorou. A gente fechar aqui, né? É nóis. Devamos ali no banco ali. Vai ser o problema vai ser nesse banco, né? Tem um pessoal que meio que gosta do senhor aqui. Eu não sei, deve ser do leite, né, mano? Não, não é que eu boto umas paradas no leite aí, o pessoal deve gostar. Que é isso? Deixa eu ir, velho. Deixa eu ganhar 300 mil, velho. 300 mil de investimento, velho. O cara vai pagar 300 mil agora, eu tenho que contratar a segurança, velho. Ah, rapaz, vem cá, vem cá. Porra, tem que estar dentro do banco, ele tá querendo ir pra trás do banco? Ele acha que é que é mais seguro? Tá te passando aí, entendeu? Você passa o seu número pra mim depois aí, peraí. Demorou, demorou. Aí você vai fazendo o controle aí, entendeu? Você vai fazendo o controle mais ou menos. Deixa eu adicionar aqui no meu celular aqui, pra eu não esquecer. Isso, peraí, deixa eu passar, quando você quiser eu falo aí o número. Pra falar o número, velho. 4935-0984. E qual o seu número que eu até esqueci de perguntar, mano? Nossa ideia. Vinicius, é. Pode me chamar de Vinicius aí. Só, deixa eu adicionar aqui. Eu nem perguntei não do cara. Fiz o negócio com o cara sem perguntar o nome, a maior ideia. Aí, Vinicius, já adicionei aqui, mano. Adicionei aqui. Tranquilo, tranquilo. Passa, me adicione aí, qualquer coisa você me dá um toque também. Isso, isso que eu ia falar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Foi 0121 final, né? Só pra confirmar aqui. Exatamente. Tranquilo, já foi, já. Tá no jeito. Tranquilo. Aí, daqui uma semana, Eu te passo a sua parte. Isso, aí eu te mando a mensagem. Demorou, demorou. Agora eu vou ter que tentar achar o senhor. Exatamente, exatamente. É, bota esses caras pra trabalhar pra nós ganhar dinheiro, hein? Agora nós é sócio. É nóis, é nóis. Caralho, agora sim, velho. Agora sim, agora sim. Ah, sou empreendedor, entendeu? Eu tô investindo no negócio aí. Ah, tá. É, você tem maior cara de rico aí também, né? Aí olha pra mim, olha como eu tô vestido aqui, ó. Peguei aquela sopa lá de mendigo da rua, mano. Vai vender o leite, tio. Você tá fazendo aqui ainda, irmão? É, não, é que eu tô... Vai estragar os leites lá, hein? É isso. É, vai lá trabalhar lá, gente. É que eu tinha dado uma retada no amigo meu aqui. Aí eu fui lá no hospital pra pegar um remédio pra ajudar ele. Tá, porra, você bate ainda? Cura o cara? É, porque eu bati, é porque ele chegou muito perto, entendeu? Daí a minha mão desviou ali, deslizou, sei lá o que aconteceu. Aí eu discuto aquela música, deslizando, entendeu? Aí bateu na cara dele. Entendi, entendi. Vai lá, mano. Vai lá vender o leite, tá? Só vai estragar, velho. É, agora eu vou vender lá. Se não, daqui a pouco meu GPS quebra também ali. Aí eu fico todo ferrado. Valeu, é isso. Não, tá tranquilo, tranquilo, valeu. Porra, agora é o meu carro ali, velho. Meteu a porrada no meu carro. Então a gente já tá com dinheiro para um caramba, velho. Quase 500 mil. É, eu tenho que passar 5% do que eu arrecadar lá numa coisa pro cara. Safe. Se eu arrecadar 5 mil, eu passo, sei lá, 250 reais pro cara. Ó, o cara foi lá. Será que eu consigo abrir esse carro agora? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó, o quanto de mim, meu Deus. Tira, por certo, esse demônio desse erro quando sai de longe do carro, velho. E eu não perdi a chave. Você podia fazer, ah, faz a RP que você perde a chave. Mas eu não perdi, eu tenho a chave. Eu tenho a chave e o carro não abre. Aí o que eu posso fazer? E eu creio que não tem como arrombar o carro também. Tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu ia mexer no carro, só que chegou o pessoal ali. Vai falar aqui, fala ali. E que a gente já tá com quase meio milhão, mano. Quase meio milhão. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar uma mexida nesse carro. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo. Beleza? Meu Deus do céu. O cara mandando ali, velho. No Twitter, falando que é um Vayner Extreme, velho. Então, deixa aquele likezão. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.